O meu time é campeão Surgiu brusque entre os gigantes E dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo Acordo o meu bruscão Bruscque, meu bruscão Glorioso e campeão Salve bruscque imortal Minha paixão natural Bruscque, meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida, vibrante e guerreira Eu serei bruscque a vida inteira Sempre joga pra vencer Nosso time faz tremer Meu bruscão do coração Mas no clube uma paixão O meu time é campeão Meu bruscão do coração Surgiu brusque entre os gigantes E dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo Acordo o meu bruscão Bruscque, meu bruscão Bruscque, meu bruscão Glorioso e campeão Salve bruscque imortal Minha paixão natural Bruscque, meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida, vibrante e guerreira Eu serei bruscque a vida inteira Bruscque, meu bruscão Glorioso e campeão Salve bruscque imortal Minha paixão natural Bruscque, meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida, vibrante e guerreira Eu serei bruscque a vida inteira